A Construtora União está em Belo Horizonte para mais uma implantação e hoje eu recebo aqui o nosso diretor e franqueado, Arley. Tudo bem, Arley? Tudo bem? Prazer em falar com você. Eu queria que você deixasse um recado importante para as pessoas que nos assistem, que buscam comprar ou até mesmo implantar uma Construtora União na região. Se o treinamento que você está recebendo aqui, se o treinamento que a gente está fazendo, se faz sentido, Arley, se é importante para o corretor, se você entende que com esse treinamento a pessoa tem capacidade de atender um cliente de forma positiva e de concluir em venda. Sim, o treinamento que foi ministrado aqui durante esses dias foi muito importante e possibilita para os corretores abrirem a mente para novos processos de conhecimento. É como atingir aquele cliente. Concordo plenamente. Quero te agradecer primeiro pela recepção, por todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu vejo um potencial enorme em Belo Horizonte. Você que nos acompanha daí em breve vai poder ver a nossa franquia que linda que está ficando aqui. E o número de pessoas que vão trabalhar conosco também, que tem nos acompanhado, que tem nos buscado aqui em BH, nos impressiona muito. E eu queria saber se você recomenda, se as pessoas que são engenheiros, arquitetos, pessoas que às vezes têm um escritório, não conseguem ter público, não conseguem fluir nessa modalidade de construção, se você recomenda essas pessoas a serem um franqueado da Construtora União? Sim, recomendo. Nós podemos ver a diferença, porque na qualidade, na assertividade e na presteza da Construtora União. Isso é o compromisso da Construtora em relação ao seu público, aquele público que ele quer atingir. Não é um compromisso apenas de vender uma casa, mas é realizar o sonho da pessoa, é participar da vida daquela pessoa. A gente fica muito feliz com esse depoimento, esse é o intuito da Construtora União, ajudar famílias a realizar o sonho da casa própria. Quero te agradecer, muito obrigado pela atenção, eu espero que a gente faça muitos negócios aqui, que a gente seja muito feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.